Meus amores, olha esse casaco aqui, que lindo, ó Era um casaco de R$ 209, você vai pagar R$ 69,90 Deixa eu mostrar ele De marca também, tá? Tipo, sobretudo De inverno, lindo de morrer Esse moletom também, ó De R$ 209, por R$ 69,90 Calça de moletom plus size, ó De R$ 169, por R$ 54,90 Mais moletom aqui, ó De R$ 139, você vai pagar R$ 49,90 Deixa eu filmar aqui Olha lá, gente Esse moletom a gente vende também pra mulher, tá? O pessoal tá levando pra homem, pra mulher Pelo preço A mulherada tá vestindo moletom dessa Ó aqui, ó, moletom plus size R$ 209, por R$ 69,90 Esse aqui é um G3, ó Gente, ó, vocês que tão querendo Plus size, G3 Ali é tudo plus size? Não, aqui tá variado, tá? Vamos mostrar mais alguma coisa daqui Vamos lá Olha essa jaqueta aqui, ó Linda Que linda R$ 69,90 Marca, tá? Olha a marca aqui, ó Tá, gente? Dá uma pesquisada aí Já dá um Google Pra você ver o valor O valor que tem essas peças, tá, pessoal? Ó, que linda, ó Maravilhosa Deixa eu ver o preço De R$ 179, por R$ 59,90 Mais aqui, ó De marca De R$ 169, por R$ 59,90 Moletom muito bonito Aqui mais moletom De R$ 169, por R$ 69,90 Essa marca também Que é muito famosa Aqui, ó Uma das marcas que a gente mais Trabalha aqui Linda de morrer Ó o preço, gente R$ 59,90 R$ 59,90 Essa baita dessa blusa aqui, ó São muitos modelos, tá, gente? A média de preço é essa, ó Que eu falei pra vocês R$ 59, ó Vamos mostrar outras R$ 79, olha esse vermelho Que lindo, ó Olha a etiqueta, gente R$ 319, por R$ 79,00 Maravilhosa Uma baita de uma blusa Pega outras aí Aqui, vamos mostrando Olha essa rosa estonada De R$ 179, por R$ 59,90 Aqui, ó New York City, aqui, ó De R$ 319, por R$ 79,90 Vamos mostrar as camisas também Camisa também, ó, gente Da toalha Marca aqui também, famosa De R$ 104, por R$ 34,90 E as camisas jeans aqui, ó De marca, tá? Nós vamos ter o valor de Deixa eu ver a etiqueta R$ 179, por R$ 59,90 Jeans Canatiba, tá, gente? Canatuba Que é o melhor jeans que tem Vamos ver a mais escura É o melhor tipo de jeans que existe, tá, gente? Quem conhece tecido Você sabe que jeans Canatiba É o melhor tipo de jeans, tá? Olha o que isso As marcas usam essa, as marcas boas usam disca nativa Ok, ok, vamos parar Vamos lá, vamos lá, vamos lá